Música 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 Muita vontade e pouca qualidade, assim, eu creio, entendeu? A gente tem que trabalhar mais, ter um pouco mais de paciência, mesmo depois de ter tomado um gol de bola parada ali, a gente começou a queimar um pouco de bola, a se precipitar, né? A palavra é essa, nós nos precipitamos o jogo todo. E tomamos o segundo gol no final do jogo ali, tentando jogar, a gente tá tentando, mas infelizmente hoje não deu, é independente de quanto a gente vai jogar agora, é Flamengo brigando por liderança, só que a gente tem que ir lá pra pontuar, voltar a pontuar, na verdade, porque duas derrotas a gente já estaciona lá atrás, no confronto direto hoje eles já abriram uma diferença até considerável, então a gente tem que ir lá e tem que pontuar. Esse é o outro, trabalhando muito, pedindo a Deus, força, que ele nos capacite, e pra gente sair dessa situação, vamos sair, se Deus quiser. Você em algumas jogadas conseguiu chegar bem pertinho do gol, mas não conseguiu finalizar, uma pena. É, né, como eu tava falando, os caras tem que fazer falta, porque não tão conseguindo pegar, e se não fizer falta fica perigo, né, então é normal. Quanto a oportunidade, é como eu vinha falando, e a gente vinha tendo muita oportunidade, e não tá concluindo o gol, e mais uma vez hoje foi a minha vez. Vamos trabalhar, cara, trabalhar e vamos sair da situação, se Deus quiser.